A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito, tem a honra de apresentar o webinar Advocacia Feminista, Advogando para Mulheres, evento promovido pela referida comissão, com apoio das Coordenadorias Regionais da Mulher Advogada e das Comissões de Cultura e Eventos e da Mulher Advogada, ambas da UAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a UAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Adriana Cecílio Marco dos Santos, presidente da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da UAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Olá, boa noite a todas e a todos. É um prazer enorme receber tantas pessoas aqui neste evento, que fecha com chave de ouro todas as nossas femenagens ao longo do Mês da Mulher na Cate. Quero agradecer aqui, já há início, as nossas coordenadoras, que foram as responsáveis por organizar este grande evento. Meu carinho e a minha consideração sempre a essas colegas tão competentes que realizam um trabalho brilhante à frente da nossa Cate. Muito obrigada, doutora Thais Caldas, doutora Thais Castro. A nossa comissão é maior e se engrandece graças ao trabalho de vocês. Muito obrigada mesmo por todo o trabalho, todo o carinho com que vocês lideram dentro da nossa UAB de São Paulo, esta coordenadoria tão importante, novas áreas da advocacia. Quero agradecer também as nossas acadêmicas que estão aqui representando os nossos acadêmicos e as nossas acadêmicas de direito. A querida Thais Eduarda, a Luciene, que está aqui pela primeira vez, está um pouquinho nervosa, fique tranquila, você está em casa, você está na sua segunda casa. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. E é claro, quero agradecer imensamente a nossa expositora, doutora Mariana Trípode, que alegria e que honra poder recebê-la aqui na nossa UAB de São Paulo. Doutora, preciso lhe dizer como funciona a dinâmica dos nossos eventos. Nós identificamos qual é aquela temática que mais interessa aos nossos acadêmicos e acadêmicas de direito. Então, nós nos colocamos a pesquisar para encontrar qual é a pessoa mais qualificada para falar sobre essa temática. Então, quero lhe dizer que ficamos extremamente honradas por poder contar com a sua presença aqui, porque com certeza a doutora é essa pessoa. Nós temos inúmeros colegas extremamente competentes aqui na nossa UAB de São Paulo, que também trabalham com a advocacia feminista. Quero saudar a todas em seu nome e dizer que este caminho, este caminho tão bonito que a doutora vai contar um pouco para nós aqui, como foi essa construção desta área que está começando, a doutora está desbravando essa nova senda da advocacia. E que com certeza representa todas as nossas colegas aqui, que também trabalham com a advocacia feminista. Muito, muito obrigada por ter aceitado. É uma alegria enorme poder contar com a doutora neste evento. E agradeço, é claro, a todos e todas aqui que estão nos prestigiando, aos tantos acadêmicos e acadêmicas que estão conosco. Quero agradecer também ao suporte, aos nossos colegas que estão trabalhando hoje, num feriado aqui em São Paulo, a nossa querida Danila, o Davi, que estão nos dando esse suporte. E fazer uma saudação muito especial à nossa conselheira seccional e diretora da CAASP, doutora Raquel Tamacia, que está aqui conosco nos prestigiando, que alegria e que presente poder contar com a sua presença nesse evento. Doutora Raquel é uma referência de grande feminista, uma feminista na prática, aquela feminista que empodera outras mulheres, uma feminista que realmente abre espaço para outras mulheres. Muito obrigada, que prazer e que presente enorme poder contar com a doutora neste evento. Muito obrigada mesmo. Quero, então, passar a palavra para a nossa conselheira, para que ela possa fazer a sua saudação, pois vou passar a palavra às nossas coordenadoras, para que apresentem a nossa palestrante. Muito obrigada, doutora Raquel. Ah, perdão, antes que eu me esqueça, eu já ia me esquecendo, hein, gente? Olha só, nós estamos agora, ao longo desse mês, nós começamos, nós iniciamos uma prática muito importante. Presidente, nós estamos em respeito às pessoas com baixa visibilidade e com deficiência visual, nós estamos fazendo a nossa autodescrição. Então, eu sou uma pessoa de pele clara, tenho cabelo cacheado, castanho claro, estou de óculos, estou maquiada e com vestido azul. Então, agradeço muito a presença de todos, em nome do nosso presidente, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, que nos proporciona realizar este trabalho que nós sempre organizamos com tanto carinho, pensando em cada um e cada uma de vocês. Então, feita esta breve apresentação, esta saudação, quero passar a palavra para a nossa conselheira. Por favor, doutora Raquel, muito obrigada pela sua presença aqui. Boa noite, querida Adriana. Eu já vou fazer a descrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos cacheados, castanhos e estou com uma blusa azul. Gostaria de agradecer primeiro a oportunidade da fala. Na verdade, nem era, nem precisaria, né? Eu vim aqui de xereta, mas aproveito para deixar um abraço muito especial para essas mulheres. Eu não poderia deixar de prestigiar um evento da sua comissão, Adriana, especialmente um evento que vem falar sobre feminismo, que é um tema que sempre me encanta e eu posso dizer que eu sempre estou aprendendo. É inesgotável falar sobre isso. Inesgotável e sempre necessário, principalmente quando a gente vai falar da perspectiva de gênero dentro da nossa profissão, que é tão importante, porque nós temos que pensar que em qualquer área do direito, nós não podemos mais deixar de lado esse olhar feminista dentro dos processos judiciais. E esse olhar feminista, nós como advogadas, e aqui temos várias pessoas que são acadêmicas, acadêmicas de direito, que eu percebi aqui, qual é a próxima advocacia e qual vai ser esse olhar tão necessário. Então, eu aproveitei essa oportunidade para te dar um beijo e para vir trazer também um abraço da Caspi, do seu presidente da Vanzo neste evento e também, certamente, para aprender muito com a doutora Mariana. Quero deixar também um beijo e um carinho especial para a doutora Thais Caldas, para a doutora Luciane, para a doutora Thais Castro, para a doutora Thais Eduarda e para as nossas colaboradoras e colaboradores que estão nos ajudando aqui hoje, que são sempre pessoas tão prestativas e que fazem acontecer a OAB, na verdade. Nós temos as ideias, mas quem faz acontecer são realmente as pessoas tão valorosas. Muito obrigada pela palavra, Adriana, e vamos aprender muito. Obrigada, doutora Raquel. Nem posso dizer da minha alegria de poder contar com a sua presença nesse evento hoje. Foi um grande presente. Muito obrigada mesmo. Quero passar a palavra à nossa coordenadora, doutora Thais Caldas, para que ela possa fazer a sua saudação. Obrigada, Thais. Obrigada, Adriana. Boa noite a todos. Olá, meus amigos. Meu nome é Thais Caldas. Eu vou fazer primeiro a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, com o cabelo escuro, na altura dos ombros. Eu estou com uma blusa azul clarinha. Bom, eu sou coordenadora das novas áreas da advocacia. O nosso intuito é trazer aos acadêmicos e acadêmicas de direito o que a gente não aprende na faculdade, porque muitas pessoas acham, muitos acadêmicos acham que o direito é só o que a gente aprende na faculdade, o direito civil, o direito penal, o direito administrativo, mas o direito é muito além disso. E tem muitas pessoas que acabam desistindo da faculdade, acabam não se identificando com alguma matéria, mas tem um mundo a explorar. Então, o nosso objetivo com essa coordenadoria é trazer aos acadêmicos de direito, esse mundo que ainda não foi explorado por vocês e que não é apresentado na faculdade. Então, é um prazer falar aqui para vocês. E agora eu passo a palavra para a acadêmica Thais Eduarda. Obrigada, Thais. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Primeiro, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelo preto longo e estou com uma blusa preta. Sou acadêmica de direito da Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo. Estou no quinto semestre e faço parte da CAD há mais de um ano. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e desejo uma boa palestra a todos. Passo a palavra para a acadêmica Luciene. Boa noite a todas, a todos que estão participando dessa palestra. Eu vou primeiro fazer a minha descrição. Eu sou morena, estou usando uma blusa branca e um tênin preto. Eu estou muito feliz, falo primeiro da minha satisfação de participar de um evento tão grandioso, extraordinário esse. Encerrando o mês das mulheres, agradeço a Adriana, que tem tido todo o carinho com a gente, acadêmica de direito. Eu sou da Faculdade Unimogi, de Mojiguassu. Eu também me sinto honrada com a doutora Mariana aqui participando dessa palestra. Vou aprender muito com você e com a doutora. E espero, assim, contribuir também muito ainda com esse projeto Incubadora de Talentos, que eu estou aqui há pouquinho tempo. Fui selecionado pela Faculdade aqui da Unimogi com a minha coordenadora Tatiane, da qual também me sinto honrada por ter sido escolhida e participar com vocês aqui desse projeto Incubadora de Talentos da OAB. Espero poder contribuir muito e trazer muita experiência aqui para a nossa cidade, para a nossa faculdade, todos os acadêmicos. A Thais, uma boa noite. A doutora Raquel, a doutora Thais, a doutora Thais Araújo. Me sinto muito honrada de estar participando com vocês dessa brilhante noite. E com certeza vai ser um ótimo evento e vamos estar encerrando com chave de ouro o mês das mulheres nessa luta tão importante que é de ganhar o nosso espaço na sociedade como mulher e ser respeitada também, não só na área do direito, mas em todas as áreas. Isso vai expor muito bem como vai ser falado nessa noite. E boa noite para todas e todos os acadêmicos que estão nos assistindo. Tenhamos toda uma experiência e um bom aprendizado com essa noite. Eu passo a palavra agora, vou passar para a Thais Castro, nossa presidente, coordenadora que vai coordenar os trabalhos dessa noite. Doutora Thais? Obrigada, boa noite a todas e todos. Eu queria agradecer a Luciane, falou de pontos super importantes da nossa luta. A gente está trazendo hoje uma convidada super especial, como a doutora Adriana já contou para a gente. Esqueci de fazer minha apresentação, tá? Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo castanho e estou com vestido rosa nessa noite. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a doutora Mariana, nossa convidada mais que especial para fechar com chave de ouro o mês das mulheres, um mês que teve eventos de magnitude incomparável, né? A gente sabe que é um tema muito caro para a gente, principalmente dentro dessas perspectivas que a UAB São Paulo traz, de igualdade de gênero, né? É um tema muito caro para a gente. Então, a gente escolheu a dedo, né? Essa pessoa especial que é a doutora Mariana de Brito Trípode. Ela é advogada formada pela Universidade de Mogi das Cruzes, especialista em direito das mulheres, direito e gênero pela Escola da Magistratura do Distrito Federal. Ela é fundadora do primeiro escritório de advocacia para mulheres do Distrito Federal e da Escola Brasileira de Direitos das Mulheres e foi presidente da Comissão da Mulher da Associação Brasileira de Advogados de Brasília. E agora eu gostaria de passar a palavra para a doutora Mariana. Boa noite, seja muito bem-vinda e, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Doutora Thais, eu que agradeço de todo o meu coração por poder estar aqui hoje, nessa noite, com mulheres tão incríveis, das quais eu já tinha, assim, uma admiração muito ampla e completa, como é o caso da doutora Adriana Cecílio. Conto um pouquinho para vocês da minha trajetória, como você leu aí no meu currículo. Eu sou formada em Mogi das Cruzes, sou de Mogi das Cruzes, morei em São Paulo também durante muito tempo. Então, assim, mas antes eu vou dizer, aqui fazer a minha descrição antes de continuar. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, loira e hoje eu estou usando uma camisa rosa com alguns detalhinhos azuis. Também estou maquiada e é muito gratificante poder estar aqui com vocês. Bom, retornando, eu morava realmente, sou nascida em Mogi das Cruzes, né? E fui criada no estado de Goiás, olha só como que são as coisas. Mas retorno a São Paulo para poder estudar, tendo em vista que Goiás é uma cidade que eu fui criada, uma cidade chamada Tumbiara, não tinha muita estrutura, então retorno a Mogi das Cruzes para poder estudar. Fiz a faculdade de Direito, me formei em 2012 pela Universidade de Mogi das Cruzes. E logo em seguida também vou a São Paulo estudar Sociologia e Política na FESP, né? E aí eu iniciei a minha carreira em 2012, trabalhando com parlamentares dentro de gabinetes, né? Fazendo proposituras de projetos de lei, escrevendo projetos de lei. E foi aí que eu tive um encontro significativo com o movimento feminista, né? Você acaba que você junta todas essas questões de política com o movimento feminista. É um movimento político, sim, não podemos deixar de destacar isso, né? Então foi aí que eu tive esse ingresso no movimento feminista e que fui estudar a fundo todas as questões que envolvem o direito das mulheres, até porque eu precisava realmente redigir e fazer projetos de leis que fossem benéficos, tanto para nós mulheres, como para a sociedade civil em geral. Então fui participar de vários eventos, enfim, quando eu senti a necessidade de fazer a Sociologia e Política na FESP de São Paulo. Entretanto, em 2018, com as eleições, né? Um pouco acirradas aí que dividiu o Brasil, eu decidi deixar um pouco de mão porque aquilo tudo estava me fazendo muito mal. Mas antes mesmo disso, o deputado com o qual eu trabalhava me transferiu para cá, né? Para Brasília e é onde eu estou. Cheguei aqui, fiz uma pesquisa de campo, porque já era muito apaixonada pelo direito da mulher. Tinha duas amigas em São Paulo, queridas. A doutora Adriana deve saber que é a doutora Ana Paula Braga e a doutora Marina Ruzzi, que são pioneiras, não posso deixar de dizer, que trouxeram essa ideia de advocacia para mulheres e feministas para o Brasil. E foi quando, em contato com elas, eu falei, olha, aqui em Brasília não tem nada do tipo e tudo. E elas me auxiliaram com todo o amor e carinho do mundo, que é isso que também falta em várias pessoas, de auxiliar jovens advogados, jovens a se encontrarem, né? E foi aí que, com muito apoio e carinho delas, eu fui fazer uma pesquisa aqui em Brasília, constatei que realmente não havia nada do tipo e registrei o primeiro escritório de advocacia para mulheres daqui, né? E comecei, gente, assim, gostaria... É óbvio que eu queria falar muito isso para vocês, porque quando eu era estudante, eu pensava muito assim, gente, questão de advogado, questão de gente, de conferência com isso, com aquilo, quem sou eu na fila do pão? Cheguei em Brasília sem conhecer ninguém, absolutamente ninguém, não sabia nem quem conhecia, assim, alguns movimentos feministas, né? Que eu fazia parte desde a época de São Paulo, então a gente acaba conhecendo várias pessoas no Brasil inteiro, dos movimentos sociais e movimentos feministas. Então, cheguei aqui sem era nem beira, sem conhecer ninguém, e com a cara e com a coragem abri o meu escritório, que se sustenta até hoje, aí, como o primeiro escritório de advocacia para mulheres. E o porquê, né? Muita gente pergunta para a gente, doutora Adriana, o porquê, né? Mas, assim, qual a razão da advocacia para mulheres? Não seria desigual essa questão toda? Você não estaria sendo preconceituosa com os homens, por exemplo? Por que advogar somente para mulheres, né? E aí vai uma questão bastante interessante da gente destacar aqui, que você não é obrigada a advogar somente para mulheres. Eu, Mariana, fiz essa escolha porque achava incoerente, algumas vezes, eu pegar alguma ação, por exemplo, que teria uma mulher na ponta daquilo, contra uma mulher, sabendo que aquela mulher já é oprimida em diversas ações e assuntos que envolvem o nosso poder judiciário, as nossas demandas jurídicas, né? Como, principalmente, no direito de família. E aí a gente entra um pouquinho falando sobre alguns ramos aí para vocês, do quanto a gente pode explorar a advocacia para mulheres em vários ramos do direito. Então, eu inicio dizendo que as mulheres, historicamente falando, elas são oprimidas, né? Seja pelo patriarcado, seja pelo próprio poder judiciário, que é um poder judiciário, digo, machista, misógino, sexista, infelizmente, e que, infelizmente, não tem um olhar, o oclinhos de gênero que eu costumo dizer. Ele não tem um óculos de gênero na hora de fazer um julgamento que envolva uma mulher. Nos crimes sexuais, por exemplo, onde ainda, insistentemente, operadores de justiça, delegacias de polícia, costumam dizer assim, mas o que você estava fazendo com aquela saia que você foi estuprada? O que você está... O que você fez para você apanhar desse marido? Você deve ter irritado muito esse seu marido, porque você apanhou, porque você irritou muito, né? E, infelizmente, isso é uma realidade no nosso judiciário brasileiro. E aí, a importância de se criar um movimento dentro do poder judiciário de mulheres advogadas feministas para poder combater esses estereótipos de gênero que, infelizmente, ao longo de toda a nossa existência, somos estereotipadas com diversas questões. No direito de família, por exemplo, nós somos chamadas de loucas, nós somos chamadas de vingativas, porque ingressamos com determinadas ações, nós somos chamadas de arrogantes, enfim, de queremos alienar os nossos filhos quando aquelas mães buscam o poder judiciário para, por exemplo, denunciar um abuso sexual, automaticamente aquela mulher é vista como uma alienadora, sofrendo os reflexos da lei de alienação parental. então, é exatamente por isso, por essa importância e essa construção histórica, né? Que é necessário termos um movimento feminista, político, de luta dentro do poder judiciário para que possamos passar pelo menos a mensagem de que não, nós estamos aqui e nós vamos defender sim e nós vamos trazer a mulher para o topo disso aqui, pelo menos para igualdade, né? Numa disputa, num processo judicial, por exemplo. Porque sabemos sim, e essa é a realidade, eu falo com toda a convicção do mundo, assim, na minha atuação, enquanto advogada feminista, me declaro como advogada feminista, porque acho que a narrativa tem que ser muito bem explorada também, né? E eu posso dizer com toda a convicção que a mulher é sim muito oprimida e muito desqualificada dentro do poder judiciário. Então, portanto, essa questão toda aí da advocacia para mulheres, a advocacia feminista, é de suma importância para que nós, mulheres, possamos ter efetividade real na garantia dos nossos direitos. Temos lá o artigo 5º na nossa Constituição Federal que prevê uma igualdade de direitos, mas eu me questiono muito se essa igualdade é real. Aliás, eu não me questiono, eu fico, assim, indignada porque sabemos que ela não é real. Ela está lá na nossa Constituição, está escrita, mas as mulheres ainda recebem 22% a menos do que os homens na esfera trabalhista, por exemplo, ainda que essas mulheres sejam mais qualificadas e mais estudadas do que os homens, porque isso são o que os dados nos mostram, que mulheres são 53%, salvo engano, de mulheres formadas e qualificadas para ocupar determinados cargos, ainda assim, ela, em competição com aquele homem, ela ganha menos, 22% a menos do que os homens para exercer a mesma carga, a mesma função, enfim. Então, que igualdade é essa? Qual que é a igualdade quando uma mulher busca o direito de família, por exemplo, em uma disputa de guarda e regime de convivência, por exemplo, em que aquela mulher é vista como uma mãe louca, como uma mãe alienadora, como uma mãe que é superprotetora, enfim, sabemos que existe essa desigualdade, né? Na questão criminal, por exemplo, quando a mulher é estuprada, ela é vítima de violência sexual, dos crimes sexuais previstos lá no nosso código penal, ela ainda é vista como aquela que é culpada por ter... Por que você bebeu desse tanto? Por exemplo, no crime de estupro de vulnerável, né? Por que você bebeu desse tanto? Você não deveria... Não! Quem não deveria era o homem, o estuprador, o agressor que não deveria, né? Não aquela mulher. Então, assim, ainda existem fortemente esses estereótipos que é preciso combater. Então, surge aí um movimento muito a partir do movimento de doutora Ana Paula Braga e Marina Ruzzi, um movimento no Brasil inteiro de escritórios, de advocacia feministas, né? Em Brasília, em Porto Alegre, e com a minha querida doutora Gabriela Souza também, que foi a pioneira em todo o sul do país, e começou a se expandir, né? Nessa movimentação. Hoje criamos também uma rede muito qualificada, e daí aproveito para poder convidá-las, que é o CAF, né? O Coletivo de Advogadas Familiaristas Feministas, onde estamos, assim, numa luta muito acirrada em todas as questões que envolvem as mulheres no direito de família, por exemplo, né? E a partir daí, então, nós começamos a enfrentar, né? Após a abertura de vários escritórios de advocacia nesse sentido, nós começamos a enfrentar vários preconceitos, como, por exemplo, o que eu acabei de dizer, o porquê, né? O porquê somente para mulheres, justamente por isso, porque somos mais oprimidas e porque, assim, não estamos em pé de igualdade com o homem ainda, né? Então, uma questão importante de se colocar é que você também não é obrigado a não advogar para homens, por exemplo, né? Porque muitas pessoas, doutora Adriana, elas me questionam, ah, mas não vai fechar o meu nicho de trabalho? Eu não vou, não sei o quê. Não, não vai. Primeiro porque, assim, eu costumo dizer, primeiramente, que a advocacia para mulheres, ela não é somente um nicho de ganhar dinheiro, de trabalho, né? Ela é uma advocacia realmente de luta, onde você encontra várias batalhas dentro do poder judiciário com juízes, com juízas, com desembargadores, com a parte contrária, com advogados e juristas que ainda não tem uma estrutura de entendimento relacionada à equidade de gênero, aos estudos de gênero, enfim. E aí, a partir disso, muita gente questiona, ah, mas eu posso advogar para homem e tudo? Pode, assim, na minha opinião, eu acredito que sim, desde que você não coloque lá na ponta final uma mulher num estado de submissão mais ainda do que ela enfrente dentro do poder judiciário, né? Como, por exemplo, no direito de família, que daí eu trago, eu atuo muito no direito de família e no direito criminal, então eu trago mais desses exemplos para poder deixar um pouco mais claro, né? É no direito de família, numa disputa de guarda, você vai dizer que aquela mãe é alienadora, porque ela fez uma denúncia de abuso sexual, né? E que essa denúncia desse abuso sexual infantil, por exemplo, infelizmente sabemos que denunciar abuso sexual nesse país é difícil, né? Recomendo muito que vocês leiam o estúdio, a doutora Soraya Mendes, que é uma maravilhosa aí nos estudos da criminologia feminista, enfim, a gente sabe que é muito difícil de você conseguir provar um crime de abuso sexual. Então, quando essa mulher ainda ela tem ela tem a coragem de ali denunciar e de fazer toda aquela questão toda, ainda que com poucas provas que lhe restam, mas para poder, de fato, proteger o seu filho, ela na ponta ela é acusada de alienação parental. A lei de alienação parental, eu sugiro muito para que vocês estudem essa lei, a raiz dessa lei, não vou me adentrar a falar sobre ela aqui, obviamente, mas estudem para vocês entenderem de fato de onde ela surgiu, quem foi o criador da síndrome de alienação parental, por exemplo, deixo aí esse questionamento para vocês, para vocês irem buscar saber disso e não se esquecerem que temos dispositivos no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, do próprio Código Civil, que prevê punições para abusos parentais, por exemplo, que podem substituir aí tranquilamente a lei de alienação parental que tem punições severas para uma mãe mulher. Então, fica aí a minha dica em relação a isso. Bom, dito tudo isso, e aí eu vou falando, às vezes eu vou até me perdendo, vocês me desculpem, desculpem, mas dito tudo isso, muitas pessoas perguntam, mas é vantajoso? Assim, tudo que você coloca amor, carinho e dedicação é vantajoso sim, é uma área em ascensão, e digo a vocês, mulheres e homens também, venham conosco, porque nós estamos precisando muito desmistificar um judiciário que é machista, misógino, sexista, e que revitimiza mulheres a todo momento, tanto no sistema de justiça, no sistema policial ali da delegacia de polícia, do próprio Ministério Público que acaba atuando em conjunto aí conosco, então a gente precisa, porque não adianta eu trazer, por exemplo, uma tese, que é uma tese maravilhosa da doutora Ana Lúcia Dias, daí de São Paulo também, da sobrecarga materna, por exemplo, não adianta eu trazer uma tese, eu sozinha aqui em Brasília, trazer essa tese, que o juiz vai me chamar de doida, como ele já chamou várias vezes, falou, doutora, a senhora tá doida, o que que é isso aqui, você pedindo pensão alimentícia pra mulher que cuida sozinha do filho, onde já se viu isso? Então, assim, nós precisamos engatar essa narrativa, essa, e toda essa luta, né, porque, e existem mulheres aos rodos precisando de nós, né, precisando muito, não à toa, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, não à toa, então, veja, estamos num país violento pras mulheres viverem, né, pras mulheres, a todo momento, enquanto eu tô aqui falando, alguma mulher tá morrendo nesse país, enquanto eu tô aqui falando, alguma mulher está apanhando, na presença dos filhos, na presença de, de, de pares, de amigos, né, enquanto eu tô aqui falando, uma mulher está sendo estuprada, está sendo estuprada, mexe no exato momento, a cada segundo que eu tô dizendo aqui, então, veja, os direitos das mulheres, eles são amplos, né, em cada esfera, aí, do, do, do poder judiciário, a gente pode, é, a gente pode poder, a gente pode trazer, né, é, vários ramos pra dentro de um escritório de advocacia feminista, ou advocacia para mulheres, né, com várias questões, no direito trabalhista, no direito previdenciário, no direito criminal, no direito, é, de família, no direito civil, com as indenizações, em razão da violência de gênero, por exemplo, enfim, no direito empresarial, para mulheres empreendedoras, é, é vasto, então, assim, basta você, é, é, identificar aquela sua área de atuação, que você mais se identifica, né, que você gosta, aí, no decorrer da sua trajetória como acadêmico, eu sempre gostei muito de direito de família, e de direito criminal também, foram duas áreas que, eu sempre fui muito apaixonada, então, me engatei, me especializar exatamente nessas duas áreas, né, a minha sócia, por exemplo, do escritório, a doutora Mariana Nery, somos duas Marianas, ela faz a parte toda trabalhista do nosso escritório, então, assim, ela que cuida lá da parte trabalhista, previdenciária das mulheres todas, né, sabemos a diferença que tem, quando uma mulher vai se aposentar de um homem, por exemplo, né, sabemos que mulheres, elas são mandadas embora, mandadas embora, grávidas, né, a todo momento isso acontece, então, assim, basta você dizer, aliás, quando você chega para fazer uma entrevista, se você disser que você tem filho, a primeira pergunta que eles fazem é, com quem você vai deixar o seu filho? E não faz essa mesma pergunta para o pai, por exemplo, com quem aquele pai vai deixar aqueles filhos para poder trabalhar? Então, desde o início do procedimento trabalhista, você já vê uma disparidade enorme em relação às mulheres, em detrimento do homem, por exemplo, né, aquela mulher, ela é mandada embora, mesmo grávida, mesmo precisando se ausentar, aquela mulher, ela, 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 obviamente que vários direitos foram conquistados durante toda essa trajetória de luta, como, por exemplo, a questão da amamentação, da mulher poder parar uma hora para poder amamentar, enfim, de algumas empresas disponibilizarem de locais para poder deixar aquele filho, não podemos esquecer o direito à creche, né, e daí a gente fala muito dessa questão social também, de tanto que a gente poder bater nessa, nessa, nessa tecla de que o tanto que uma creche é importante para as mulheres desse país, porque mulheres não têm com quem deixar os seus filhos, ou quando tem, ela vai sobrecarregar outra mulher, no caso a avó daquela criança, enfim, para poder ter os cuidados e a sobrecarga materna enquanto o homem está trabalhando, né, enfim, trabalhando e ganhando seu dinheiro e sendo independente, né, porque o que muito se acontece também, não custa dizer, é que aquela mulher, ela sempre se dedica muito à família, aos filhos, deixa de estudar, deixa de trabalhar, porque às vezes aquele companheiro, marido, cônjuge, ele não, não está afim de ver aquela mulher trabalhar, e quando ela decide, se separar, ela não sabe nem para onde ela vai, ou então se essa mulher, ela sofre violência doméstica, e é dependente econômica desse homem, ela vai continuar sofrendo violência doméstica, no ciclo da violência que nós falamos, porque ela não tem para onde ir, ela não tem o que fazer com aqueles filhos, ela depende financeiramente, então, é basicamente isso, que a gente precisa ter um olhar que realmente as mulheres não estão em paridade, em equidade, em igualdade com os homens, né, a gente precisa partir desse olhar e explorar diversas áreas do direito para que nós possamos ajudar todas essas mulheres em seus diversos, em seus diversos ramos aí do direito, né, seja trabalhista, previdenciário, criminal, enfim, ou se você quiser também se especializar somente em direito de família, que a demanda é muito grande, muita mulher sofrendo aí violência doméstica, e você pode alencar ali, juntar ali algumas áreas, por exemplo, com o criminal também, porque uma mulher que sofre violência doméstica, ela, ela, ao acionar o direito criminal, né, a lei Maria da Penha, enfim, ela precisa também tratar de questões do direito de família, como pensão, guarda, partilha de bens, enfim, e é uma, uma, uma muvuca tudo isso aí, porque alguns, alguns, alguns não, né, na verdade, você precisa, você, mesmo que a lei prevê, a lei Maria da Penha prevê, que você pode dar entrada numa solução de união estável, por exemplo, no caso de vítima de violência doméstica e familiar, no juizado de violência doméstica e familiar, aquele juiz, aquela magistrada, ela vai falar assim, olha, não é aqui minha competência, vai lá procurar o direito de família, no direito de família, por exemplo, você pede uma medida protetiva e de urgência, tendo em vista que a lei Maria da Penha garante, porque é uma lei de caráter híbrido, vale dizer, aquele juiz fala assim, eu não tenho competência para isso, vai lá procurar o juizado de violência doméstica e familiar, e fica nesse ping-pong, não sei o quê, então, assim, minhas brigas aqui no judiciário daqui, não foram poucas, foram muitas, e daí você tem que fazer um pitizinho de leve, né, doutora, você tem que fazer um pitizinho, e aí você fica, é, sabe assim, sendo vista como, né, lá vem a doida feminista, e aí, e aí por isso a importância de criarmos novos escritórios de advocacia, novos, assim, de formarmos mulheres que possam atuar com o direito das mulheres, e homens também, por que não, né, para a gente poder enfrentar essa luta que é muito acirrada dentro do nosso Poder Judiciário brasileiro, e aí, para poder um pouco finalizar, acho que eu já contextuei ali um pouco de como é uma advocacia para mulheres, né, eu acho importante também trazer para vocês como é o atendimento de uma mulher em violência doméstica e familiar, porque o que mais vai aparecer para a gente dentro de um escritório de advocacia para mulheres, são mulheres em estado de vulnerabilidade muito difícil e muito, muito, muito sensível, né, então vale dizer que muito embora nós temos algumas leis que a protejam e tudo, nós não podemos esquecer também que ali existe uma mulher com autonomia de vontade também, e que a gente precisa respeitá-la, respeitar a vontade daquela mulher, às vezes ela chega no escritório e fala, ah, doutora, eu quero fazer alguma coisa, mas não quero dar parte, né, assim que elas falam, não quero dar parte, não quero entrar nesse processo criminal, não quero que ele vá preso, algo do tipo, né, E aí, como é que você faz? O que é que você, como que você, né, trata aquela mulher que foi te procurar, enfim, eu, Mariana, óbvio que eu vou, eu vou informá-la de todos os direitos, inclusive daquela que ela sequer sabia que ela conhecia, que ela conhecia, por exemplo, mas a vontade dela sempre vai ser, para mim, Mariana, essencial, porque é como a tal da questão de quando uma mulher é estuprada, né, nós temos uma lei agora em vigor que faz com que os hospitais, quando essa mulher chega lá toda estuprada e violentada, né, sexualmente, tem que avisar imediatamente a autoridade policial, não sabe nem se aquela mulher quer fazer aquilo, sabe, então, assim, é uma problemática dessa lei, que a gente também fala muito, que a gente estuda muito, enfim, então, assim, justamente para poder respeitar essa autonomia de vontade, né, o escritório, ele, a gente trabalha muito com aromaterapia, a gente trabalha muito com uma rede de apoio intensificada de psicólogas, parceiras, né, para poder nos auxiliar, porque a gente está ali para garantir a efetividade da lei, e a gente não pode deixar de trazer, que trabalhar com advocacia para mulheres e feministas é muito exaustante, é muito difícil, é muito doído, é muito doloroso, porque são casos, assim, são casos e casos de violências extremas, e que você tenta fazer alguma coisa e te foge da sua alçada, e que você não consegue, ou que você tem ainda que enfrentar um juiz machista, que não entende nada daquilo que você está falando, e mesmo que você fala para ele, isso é violência, ele fala, olha, é violência, mas eu não posso fazer nada, é como é o caso, por exemplo, da conciliação, olha só quantos temas nós temos para poder tratar, como é o caso da conciliação, nos casos de violência doméstica, como é que você coloca uma mulher para conciliar com o seu agressor, gente, como é que você me quer uma audiência de conciliação, quando uma mulher tem uma medida protetiva e de urgência, te protegendo daquele agressor, é muito importante, são várias questões que talvez eu deixe de passar para vocês, mas sempre vou estar à disposição por qualquer dúvida que eventualmente venha a surgir, mas é importante dizer isso, de quantas áreas e de como é importante a gente poder acolher aquela mulher no nosso escritório, seja na área que for, porque mesmo aquela mulher da área trabalhista que foi mandada embora grávida, ela está vulnerável, ela não tem dinheiro para sustentar aquele filho daí, ou ela não é solo, entendeu? Então, assim, a gente precisa muito acolher aquela mulher, tratarmos da nossa saúde mental, porque, vale dizer, é muito importante você estar bem para poder cuidar do outro, isso é de suma importância, e se vocês querem atuar aí com advocacia para mulheres e advocacia feminista, não cometam o mesmo erro que eu cometi, achando que eu era forte, achando que eu sabia de tudo, achando que eu era a dona do pedaço, porque eu caí, eu caí, caí feio, e caí, assim, a ponto de não conseguir falar com as minhas clientes, de não conseguir, de não conseguir, sabe, pensar, raciocinar intelectualmente um caso muito difícil, e você começa a pegar ranço, e você fala, olha, isso aqui é muito difícil, sabe, assim, eu quero desistir, né, eu tenho várias colegas que desistiram da advocacia para mulheres e feministas, várias, porque não, realmente, é muito difícil, então, a gente se blindar também é muito importante, então, quando você vai fazer esse atendimento dessa mulher em situação de vulnerabilidade, é muito importante olhar para ela, escutar todas, tudo que ela tem que dizer, mesmo que aquela mulher fique, por exemplo, a minha advocacia é uma advocacia, é uma advocacia onde não é uma advocacia de massa, nós atendemos exclusivamente, assim, justamente porque os horários de atendimento, a gente tem ali três horas de atendimento, por exemplo, em uma consulta, né, porque é muita coisa para falar, é muita coisa para dizer, outro dia, se vocês não sabem, vou até comentar aqui, apareceu um caso no escritório, de uma filha, né, o pai falecido, um médico muito famoso aqui em Brasília, falecido, e os dois filhos, são três filhos, dois homens que também são médicos, e uma mulher, né, esses dois, esses dois que são médicos, assim, na hora da morte, na hora da morte do pai, redigiram ali um testamento vital, dizendo que a esposa que ficou, a esposa que ficou, seria totalmente cuidada pelos dois que são médicos, e que, e que, aquele, aquela mulher que estava acamada no caso a mãe, né, no caso a mãe dos três filhos, e viúva do que faleceu, ela teria que, ela teria que viver lá na casa de um, em cárcere privado, porque para mim aquilo é um cárcere privado, velhinha, assim, idosa, coisa mais triste do mundo, viver ali, e que todos, e era para negar todos os tratamentos de saúde, se fosse para fazer quimioterapia, não sei o que, assim, uma coisa, assim, absurda, e aí aquela mulher, ela nos procura no escritório, porque o poder judiciário estava validando aquele testamento, que sequer foi, que sequer foi, redigido pelo, pelo decúrgios, né, pelo morto, então, assim, o poder judiciário validando um testamento, que ele foi, umas coisas, assim, absurdas, agora vocês imaginam como essa mulher, aparece no escritório, então, foi assim, ela chegou às 18 horas da tarde, que era o horário que ela podia, de vez em quando, a gente abre essa sessão mesmo de após o horário comercial, e nós saímos do escritório uma hora da manhã, nós três, eu me associo a ela, porque, assim, era uma violência tão grande, sabe, então, então, a minha advocacia, ela é uma advocacia um pouco, assim, porque, é, é, é mais daquela, daquela questão, assim, eu prefiro tratar essa mulher com muito mais seriedade, do que pegar esses tantos de casos, tantos de casos, tantos de casos, e, né, e, e não dar atenção devida, porque é uma advocacia com muita responsabilidade, gente, nós estamos lidando com mulheres em situação de vulnerabilidade, muito difícil, então, se eu pudesse, é claro que todos nós precisamos dos nossos honorários para sobreviver, mas digo para vocês que dá, né, a partir do momento em que outras mulheres também que te procuram, reconhecem o valor do seu trabalho, né, porque uma das nossas lutas é justamente essa, você empoderar mulheres dizendo assim, o seu, o seu trabalho tem valor, eu vou te, eu não vou questionar o seu, o seu, o seu, o seu, o seu preço, né, porque você tem valor, você, enfim, então, então assim, essa, todas essas nuances aí da advocacia, eu acho importante trazer aí para vocês, e, e assim, e temos várias outras questões, né, que a gente pode explorar, e trabalhar o gênero dentro do poder judiciário, mas o mais importante é que possamos, por meio da advocacia feminista e de mulheres, travar uma luta acirrada dentro do poder judiciário, para a gente mudar essa realidade que assola as mulheres brasileiras, então, é, é, basicamente isso, eu não sei como é que está meu tempo, doutora Adriana, se eu posso, não prestei atenção aqui no tempo. Eu tenho uma exposição riquíssima e os assuntos vão aparecendo, né, doutora Mariana, é tão gostoso quando a gente ouve alguém que ama aquilo que faz, que a gente, por nós, nós ficamos aqui, mas tem, olha, o chat está repleto de perguntas, então, se eventualmente tiver algum detalhe que a doutora quiser repassar depois, a gente, acho que nós podemos, vou passar a palavra para a doutora Thais Caldas, para que ela faça aí os agradecimentos de prática, mas acredito que depois, como nós temos muitas perguntas, acho que nós podemos passar para as perguntas aqui nesse momento. Obrigada, doutora Mariana, muito obrigada, foi incrível. que às vezes eu vou me perdendo no que eu estava falando anteriormente, então, eu acho que das perguntas, a gente já pode fazer algumas exposições também, se alguém tem alguma questão. Com certeza. Doutora Mariana, muito obrigada pela sua apresentação, eu confesso que ao longo da sua fala, eu tive um misto de sentimentos, de tristeza, de alegria, de saber que existe uma pessoa como você, uma advogada, uma profissional como você, então, nossa, muito obrigada pela sua palestra, pelo seu trabalho, tenho certeza que você vai ter um grande sucesso aí, e eu espero que continue nesse trajeto aí tão lindo. Então, agora eu vou passar a palavra para a acadêmica Thais Eduarda, que vai começar a ler as perguntas dos participantes. Obrigada, Mariana. Eu que agradeço, de coração, e a gente vai conversando aqui, então, com o tempo que nos resta. Muito obrigada mesmo. Sua Mariana, agradeço pela incrível fala, incríveis exposições, foram inspiradoras, principalmente para nós mulheres. Agradeço muito pelo seu trabalho, que você continue tendo todo esse sucesso. Parabéns, de verdade. Thais, aproveitando que eu olhei para você aqui agora, eu lembrei de uma questão muito importante, você é uma mulher negra, você até se apresentou como uma mulher negra. Eu vou fazer uma pergunta sobre isso mesmo. Nós não podemos esquecer uma questão que eu esqueci de dizer para você, advocacia para mulheres, a gente conversar de advocacia para mulheres, sem tratar de interseccionalidade, não é uma advocacia para mulheres, não é uma advocacia feminista, porque a advocacia feminista, ela necessariamente, ela precisa abranger todas as mulheres, brancas, pretas, trans, travestis, enfim, todas essas, a interseccionalidade de gênero é muito importante para a gente poder trazer para essa advocacia, porque o feminismo, que não é um feminismo plural, para mim não é um feminismo, para mim, Mariana, não é um feminismo, enfim, era isso, aproveitando que eu lembrei, Thaís, obrigada, desculpa. Já vou aproveitar que você entrou no assunto, a gente tem uma pergunta da Georgette Leite Lemos, que tem a mesma dúvida que eu, a gente sabe que existem diversas vertentes do feminismo, e que infelizmente para nós, mulheres negras, a gente vê o feminismo como sendo o feminismo branco, porque ele continua tendo o rolo forte na branquitude, por ser lucrativo, e não tem como a gente pensar em feminismo negro sempre tendo que traçar esses recortes, porque nomear é um ato crítico nessa questão. Então, todo feminismo, para nós, se torna branco a partir do momento em que ele atende as necessidades, demandas e particularidades da branquitude, e não de mulheres negras também. E a luta das mulheres negras vai muito além do patriarcado, do capitalismo, envolve formas de opressão forjadas pela colonização. Então, dessa forma, o discurso negro, ele envolve hegemonia, etnocentrismo das culturas ocidentais, a escravidão e o colonialismo. Então, o que eu queria saber é que, a partir de qual momento o feminismo, ele consegue deixar suas vertentes em segundo plano e consegue uni-las em um primeiro plano, como prioridade, dando oportunidade de defesa e atenção a todos os grupos de mulheres, e não apenas a um grupo que vem dotado de privilégios. Nossa, excelente, assim, excelente. Eu até estava esquecendo de falar sobre as interseccionalidades do feminismo negro, das mulheres negras. Então, assim, não acho... Eu reitero a minha fala aqui, que eu acabei antes de você fazer essa pergunta, Thais. De que não existe feminismo, para mim, Mariana, se a gente não trata das interseccionalidades, né? Se a gente não olha para todas as diferenças de classe e raça que existe com aquela mulher, por exemplo. Uma mulher negra, uma mulher pobre, periférica, é completamente diferente, né? Eu tenho várias mulheres, eu indico vocês a seguirem a doutora Thais da Hora, é uma mulher negra, advogada feminista, como eu, de Salvador, e que tem feito esse movimento junto conosco no Poder Judiciário. E, assim, eu ficaria... Eu ficaria, não, eu fico extremamente feliz de poder dizer para as mulheres, por exemplo, do meu grupo social, eu não posso deixar de dizer que sou uma mulher branca, privilegiada, estudei nas melhores escolas desde a minha infância, tive essa oportunidade vinda do meu pai, dos meus familiares, enfim. Então, assim, não tenho lugar de fala de forma alguma para poder dizer qual vertente que a gente pode iniciar e não iniciar. O que eu falo muito, eu parto muito do pressuposto é de que, enquanto uma mulher negra estiver falando, eu, Mariana, eu vou ficar calada, eu vou ficar quieta, entendeu? Porque, enfim, por conta de diversas questões e ficaria imensamente assim, eu levo muito essas questões para o meu grupo social que, às vezes, vem com piadinhas racistas e misóginas e sexistas e dizer, escuta aqui, você está errado, você precisa olhar com esse ponto de vista, né? Por isso a importância de estudarmos interseccionalidade de Jamila Ribeiro, a questão do lugar de fala e a gente precisa realmente estudar isso até para desmistificar isso dentro do próprio Poder Judiciário, né? A Thais da Hora, a doutora Thais da Hora, que é essa divulgada que eu estou dizendo para vocês, nós fizemos um evento o ano passado, assim que começou a pandemia, nós fizemos, não lembro o nome, mas assim, reunimos mais de 100 inscritas para a gente poder falar algumas coisas. Na palestra dela, ela disse assim, quando eu entro, quando eu entro no tribunal, por exemplo, no fórum, enfim, eles me perguntam cadê a minha UAB, né? Se eu sou advogada, se eu sou advogada, sabe? Se eu sou estagiária de quem? Ou se eu sou, sabe? Então, assim, eu prefiro muito que uma mulher negra venha falar sobre todas essas questões, porque eu não tenho lugar de fala nenhum para poder dizer do sofrimento que é ser uma mulher negra, principalmente, gente, dentro do poder judiciário, né? Sabemos que as mulheres negras não chegam, nós temos aí os estudos da pirâmide, em que existe ali na pirâmide, primeiro os homens brancos, depois as mulheres brancas, logo em seguida os homens pretos, e depois, por fim, as mulheres pretas. Então, imaginem o que é ser uma mulher preta nesse país, e precisamos tratar dos feminismos com a interseccionalidade, consciência de raças, de classe, porque senão aquela mulher vai continuar sendo vitimizada, tanto pelo racismo institucional e patriarcal e tudo, quanto por nós também, quanto por nós mulheres, que falamos que defendemos mulheres, mas que defesa que é essa se a gente deixa outras mulheres de lado, né? Então, é muito importante dizer que uma advocacia feminista, ela precisa abranger as mulheres, a classe, o recorde, classe, raça e gênero. É fundamental. Acho que é isso. Obrigada, doutora, por isso. Vou passar a palavra para Luciana. Seu áudio está fechado. doutora Mariana, excelente explanação, abrangeu aí vários pontos que a gente tem de problema na nossa cidade, até as pessoas aqui do nosso QIA colocaram bastante coisa com relação ao que a senhora mesmo explanou para a gente. Com relação às vestes, temos uma pessoa que fez um comentário, escolheu o direito por conta de uma sobrinha que foi estuprada e na hora de fazer a ocorrência alegaram a menina, ela coloca a Letícia, coloca aqui para a gente, ela tinha 17 anos e era virgem. E quando ela foi fazer o boletim de ocorrência, ela foi colocada como as vestes dela que ela usava no momento. e ela ficou muito indignada e foi também estudar direito. Também temos várias pessoas que colocaram esses pontos que a senhora colocou. E eu vou fazer uma pergunta abrangendo aqui algumas, várias colocações dos nossos acadêmicos com relação ao feminicídio. Que a gente sabe que é uma, a senhora comentou até no começo da sua explanação, com relação, a gente teve até por conta da pandemia um aumento muito grande da violência doméstica. Temos também uma pessoa aqui que não se identificou que sofreu violência doméstica e sofre violência doméstica. Ela está no primeiro ano de direito e fala que não tem como sustentar as suas filhas. Por isso, ela continua sofrendo violência doméstica. E eu queria que a senhora falasse para a gente sobre a deficiência dessa proteção dessas mulheres no feminicídio, porque a gente sabe que o sistema não tem como colocar uma pessoa para proteger essas mulheres 24 horas, mesmo elas tendo a medida protetiva, elas ainda estão à mercê desse risco de ser violentada, mesmo que tenha toda essa proteção que ela consegue mas ela não consegue dormir tranquila ou ficar tranquila dentro da sua casa com relação. Tem bastante pergunta aqui que coloca sobre a violência doméstica também no chat, abrangendo a todos aqui, eu não citei alguns nomes aqui, mas das pessoas, com relação à maioria que sofre violência doméstica e tem esse medo tanto de por conta até dessa pessoa que falou de denunciar e não tem como sustentar os filhos e sabe assim que também a proteção do pós-denúncia e tem a medida protetiva também não está totalmente segura com relação a isso, então queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, muito obrigada. Obrigada, Lu, eu que agradeço. Então, nós temos um sistema infelizmente muito deficitário mesmo assim, e aí eu preciso dizer que infelizmente e aí sem querer adentrar aí em questões partidárias nem nada disso, pelo amor de Deus, longe disso, mas nós temos infelizmente que visualizar toda essa questão social como políticas públicas deficitárias que não estão atendendo a sociedade principalmente as mulheres, então quem está falhando na minha opinião é o governo, é o Ministério da Mulher e Direitos Humanos com falta de políticas públicas eficazes para garantia e efetividade desses direitos, então ao meu ver isso para mim é uma questão que a gente precisa ir para as ruas e a gente precisa obviamente que agora não tem como mas quando puder ou nos manifestar dizendo olha está faltando isso daqui cadê as pessoas que criam políticas públicas nesse país para poder nós temos aí várias questões de que as pessoas colhem os dados dos feminicídios das violências e tudo mais e que o próprio Ministério da Mulher ele tem esses dados então assim precisa criar políticas públicas para isso sabe e daí se a gente não vai para cima do sistema se a gente não questiona se a gente não 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 no cobra infelizmente a nossa sociedade fica à mercê do governo federal essa é a realidade então assim então ao meu ver a gente precisa para a gente poder mudar toda essa questão fazer um movimento mesmo de cobrança e daí eu não estou eu reitero não estou falando de político A político B nem nada de fazer um movimento de cobrança dos nossos governantes para poder arrumar um meio aí de ajudar essas mulheres nós temos por exemplo na época da então ex-presidente Dilma Rousseff né ela fez toda a criação da Casa da Mulher Brasileira que seria um projeto incrível que todas aquelas mulheres que sofressem violência ou tentativas de feminicídio ou várias questões pudessem ter em um só local todas os seus direitos garantidos isso estava e foi desmoronado né e foi desmoronado ninguém levou para frente então assim existem por exemplo casas-abrigos que não conseguem se sustentar às vezes o governo municipal estadual não sustenta uma casa-abrigo onde aquela mulher possa ir com seus filhos enfim ou então existem casas-abrigos que aquela mulher não pode levar os seus filhos mas como é que ela vai então se ela não pode levar seus filhos juntos né então assim é preciso pensar em políticas públicas eficazes e efetivas para essas questões agora em relação a essas mulheres que não têm dinheiro ou que dependem financeiramente desse ex-marido desse agressor né no caso não é nem ex-marido desse agressor ela a lei maria da penha prevê alguns mecanismos né um deles são as medidas protetivas de urgência que é o afastamento do agressor daquele lar tá e também o pedido de alimentos tanto para os filhos quanto para aquela mulher que depende financeiramente dele então assim existem os mecanismos gente óbvio que a gente nós estamos falando de um sistema judiciário deficiente com um olhar clínico de gênero mas que sim a gente não pode deixar de lutar por ele existem ali os mecanismos e nós vamos buscar informar e daí vamos lá despachar com o juiz e falar assim olha que excelência presta atenção o senhor vai deferir isso aqui sim e aí entendeu e aí cabe nós como advogados irmos buscarmos e falar e dizer olha aqui né tá errado vamos e aí importante trazer pra vocês também aqui recentemente o CNJ soltou uma resolução salvo engano a resolução 79 que fala que os magistrados diretamente ligados a essas questões da violência de gênero que trabalham com esse tipo de violência eles precisam ter um treinamento em relação a toda essa questão aí que envolve o gênero a violência de gênero então nós já temos uma resolução 79 pra jogar na cara do magistrado falar o senhor vai cumprir isso aqui entendeu então assim pelo menos eu tenho feito isso na verdade já pega a resolução já bota em anexo as petições todas ali sabe o CNJ que tá recomendando isso aqui pro senhor sou eu não né se o senhor acha que eu sou feminazi que eu sou doida que eu sou doida o CNJ que tá recomendando o senhor vai ter que ter um olhar crítico de gênero aqui nessa petição né enfim então assim existem mecanismos e é óbvio que assim as mulheres ficam mesmo é normal o medo da denúncia existem mulheres ao rodo morrendo com medidas protetivas dentro do bolso gente dentro do bolso isso é o completo absurdo né porque os agressores não tem não tem a menor sensibilidade não tem o menor pudor não tem são criminosos essa é a realidade pra mim são criminosos e que e que acham que 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 tem da posse ou tem a mulher como objeto como enfim né que é toda essa questão de estudos do próprio patriarcado da submissão da mulher em relação ao homem mas nós precisamos em alguns estados e municípios temos a ronda maria da penha que é justamente eu não sei como é que tá São Paulo porque eu não estudei essa questão em São Paulo mas vocês podem verificar aí a ronda maria da penha que é justamente o pós denúncia né que auxilia aquela mulher em todo momento então assim aquela mulher violentada que está com a medida protetiva vigente ela pode estar em contato com a ronda o whatsapp a ronda liga todo momento se a mulher for sair pra determinado lugar a ronda acompanha tem todas tem todas essas questões então assim a gente precisa da onde a gente estiver nos movimentarmos pra poder dizer assim cadê a ronda maria da penha pra auxiliar essas mulheres que sofrem violência doméstica e familiar sabe e criar e criarmos assim movimentos mesmo em cada estado município enfim pra gente poder cobrar isso é uma política pública prevista né também então a gente eu acho que por mais que o medo fale mais alto eu acho que a denúncia sempre é o melhor caminho porque nós mulheres ficamos caladas assim a vida inteira né nós perdemos vidas nós perdemos nós deixamos filhos órfãos né então assim a gente precisa enfrentar isso de alguma forma com coragem com maestria é claro que é muito difícil aquela mulher imagina gente você ainda tem que denunciar eu falo isso porque eu Mariana na advogada com toda com toda com toda sabedoria que eu tinha de processo né e tudo mais eu fui vítima de violência patrimonial e eu todo lugar que eu falo eu conto isso eu fui vítima de violência patrimonial e fui chamada de louca pela advogada do ex dentro da audiência de instrução e julgamento né e fui chamada de louca então assim mas mas digo isso por que que eu tô contando isso porque mesmo uma mulher que que né supostamente instruída que sabia o que que era uma violência e tudo mais que sabia que estava sofrendo uma violência patrimonial por exemplo eu ainda eu me sentia assim eu falava eu vou desistir disso que eu não aguento mais isso eu não aguento mais ter que saber do nome dessa pessoa eu não aguento mais olhar pra cara dessa advogada aqui que é a advogada que tá protegendo o embuste lá né que tá defendendo o embuste então assim não porque pela advogada em si né até eu falo muito nas minhas demandas com as minhas com os embates que enfrentamos pra aquela advogada olha não me veja como inimiga vamos aqui tentar né é óbvio que eu não vou colocar a minha cliente em situação de vulnerabilidade pra poder ter que olhar pra cara do agressor dela e ainda ter que acordar com ele porque ela já sofreu muito ela não tem nada que acordar com ele né essa é a minha opinião mas assim claro mas se ela quiser a gente volta na questão da autonomia da vontade né se ela quer se ela não aguenta mais né enfim mas assim por que que eu tô falando tudo isso desculpa às vezes eu me perco com tantos assuntos mas pra dizer o seguinte por mais difícil que seja eu fui até o final assim no meu eu fui até o final fui vitoriosa saiu uma sentença maravilhosa e o juiz em cinco páginas chamou ele de mentiroso umas cinco vezes mentiroso assim né faltou com a verdade como dizem os juízes né então assim quando saiu a sentença comemorei mandei pra todo mundo pra advocacia inteira uma sentença de violência patrimonial reconhecida e tal né então assim veja são pequenos detalhes né que fazem a diferença e a rede de apoio daquela mulher é muito importante se você sabe que uma mulher está sofrendo violência gente a gente precisa a todo modo por mais que seja difícil porque o ciclo da violência ele é muito ele é muito nossa ele é assim né a gente sabe aí eles questionam mas aquela mulher cansada de apanhar pra que que volta com o agressor porque primeiro ela não sabe que ela está vivendo uma agressão talvez né seja psicológica moral patrimonial enfim segundo porque ela ela tem medo de denunciar por exemplo terceiro porque ela depende financeiramente daquele homem são várias questões que a gente não pode deixar de ter sensibilidade de falar vem aqui vamos conversar e conversa um dia e conversa o outro e chama as amigas pra poder sabe tentar alertá-la do ciclo da violência que ela está vivendo mas eu ainda acho que a denúncia é a melhor saída mesmo tendo uma deficiência de proteção do nosso sistema de justiça sabe eu acho assim soube de alguém incentive com a denúncia até porque são os dados dessa denúncia que vai fazer com que o nosso governo uma hora decida criar políticas públicas pra isso né e cria vergonha né de falar não o número tá alarmante né enfim não sei se vai ter mas eu acho que é esse o caminho é esse muito obrigada doutora Mariana excelente passo pra Thaís tenho fazer uma outra pergunta a Franciele Cristiana Melina ela pede pra senhora tecer sobre a ausência de creches impossibilitar o direito ao trabalho das mães sólidas pois é mais uma vez a gente entra numa questão de políticas públicas né o direito de creche pra mim ele é fundamental principalmente quando a gente vai falar de mãe solo né como é que aquela mãe aquela mulher ela garante a efetividade dos seus direitos sendo que ela não consegue deixar o seu filho ela não consegue deixar o seu filho num lugar seguro né num lugar seguro pra poder sair pra trabalhar porque vamos a gente não pode deixar de falar a mulher detém a força do trabalho em números uma sobrecarga materna muito grande uma sobrecarga de trabalho muito grande as mulheres são as mulheres que trabalham em dois três turnos todos os dias né então assim além de ter que sair pra trabalhar ela ainda tem que chegar em casa e trabalhar nas atividades domésticas não remuneradas vamos dizer né não remuneradas e aí indico muito a Ana Lúcia Dias pra vocês estudarem a tese dela sobre gente é fenomenal escrevam aí ela tem um artigo publicado eu trago esse artigo dela nas minhas petições de alimentos de guarda de disputa e tudo então assim eu acho que a gente enfrenta Thaís de novo mais uma questão de política pública nós enquanto advogadas feministas enquanto movimento de mulheres enquanto movimento social movimento feminista nós precisamos cobrar isso de quem nós precisamos cobrar do governo federal estadual e municipal da nossa cidade né e aí a importância da gente falar desse tema é de aí eu falo um pouco sobre a importância de votar em mulheres e não somente em mulheres mas em mulheres que estejam engajadas com a efetividade do direito das mulheres e esse é um deles por exemplo o direito à creche é pra mim um direito fundamental né é pra mim um direito fundamental então assim a gente precisa realmente cobrar das nossas autoridades pra essa garantia porque senão essa mulher novamente está sendo revitimizada pelo próprio sistema porque se o estado não proporciona aquela mulher a garantia de que ela pode sair pra trabalhar tendo em vista que o pai por exemplo o homem ele vai deixar é com a mulher e ele bonitão vai estar lá trabalhando ganhando dinheiro e tudo mais enquanto a mulher só vai estar sendo sobrecarregada novamente em relação a todos esses assuntos seja como não tem com quem deixar o filho ou não tem como pagar uma pessoa pra poder cuidar de seus filhos e digo sempre que essa mulher ainda tem essa oportunidade sempre vai ser uma outra mulher sendo sacrificada em detrimento dessa dinâmica toda aí então é preciso cobrarmos realmente políticas públicas eficazes nos nossos municípios estados e governo federal também ok doutora obrigada pelas exposições tenho certeza que todos nós saímos daqui com outros pensamentos melhores agradeço a todos por estarem aqui conosco e aguardamos vocês nos próximos eventos passo a palavra para a Luciana Adriana tem mais um tempinho para fazer mais algumas perguntas aí você pode repassar uma última pergunta que a gente está chegando ao final depois as doutoras Thais e a doutora Raquel também querem fazer aí as suas considerações finais então vamos passar mais uma pergunta para a doutora Mariana depois nós já nos encaminhamos ao encerramento obrigada doutora Mariana eu vou fazer três perguntas que uma é rapidinho só para curiosidade do Marcos Inícios e da Gabriela com relação ao curso de se tem uma especialização eles estão perguntando com relação ao curso de sobre uma especialização ao a visão da senhora na verdade o Marcos Inícios pergunta é como uma formação um homem pode ter uma cultura de advogado humanista e feminista e se há alguma especialização então aí só para curiosidade para eles já gostaram do tema e já querem se aprofundar nesse tema e aí a pergunta seria da Bruna sabemos que o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual do Brasil internacionalmente a causa principal é vulnerabilidade da mulher muitas procurando ter uma vida melhor falando financeiramente nesses casos doutora Mariana como você acha que o estado se posiciona pois é um tema pouquíssimo falado tá então é do esqueci o nome do moço que estava desculpa fazendo a pergunta Marcos Vinícius e a Gabriela querem saber sobre a especialização e se como um homem podem ser mais humanista e uma advogada humanista e feminista então Marcos assim em relação ao homem o que a gente a gente acaba voltando ali no tema das mulheres negras interseccionalidades por exemplo eu Mariana eu vou ao invés de eu falar assim isso aqui não é racismo isso aqui eu vou ouvir primeiro o que aquela mulher negra porque é ela que está sentindo aquela dor então eu enquanto mulher branca não tenho por exemplo qualquer enfim qualquer nada que possa justificar de eu achar que a minha dor é maior do que a dela porque não é então eu estou falando disso para a gente poder fazer um paralelo em relação aos homens os homens não sabem de fato como é a dor daquelas mulheres né e assim inclusive digo que a vocês homens que os homens também sofrem muito com o machismo estrutural com com a nossa cultura patriarcal existente no nosso país sofrem muito então o que eu aconselho é que você ouça ouça vocês homens ouçam as mulheres o que elas têm para dizer não dizer que aquilo é um mimimi que as mulheres estão querendo ser mais do que os homens porque isso não é uma verdade aliás nós estamos querendo direitos iguais nem mais nem menos nós estamos querendo por mais que a nossa constituição nos confira ou nos confere os direitos iguais na minha opinião não são então assim escutem as mulheres vejam estudem o que é o patriarcado o que é o machismo estrutural para você poder se identificar e ir desconstruindo conceitos que nos foram imputados ao longo da nossa criação porque assim eu fui criada por exemplo com o pai machista porque ele também foi criado dessa forma então eu tive que estudar e entender para a gente poder se desconstruindo e poder dialogar e tudo mais não acho que tem que ser um embate entre homens assim um embate acirrado entre homens e mulheres obviamente que homens que aí são muito machistas misóginos tudo a gente vai para cima mesmo porque eu vou mesmo e nós vamos mas é claro que o debate está aberto está aberto para a gente poder estudar e os homens entenderem o quanto é sacrifício muito sacrifício para eles também viverem nesse sistema o homem não pode chorar o homem por exemplo não pode ficar desempregado porque colocaram na cabeça dele que ele tem porque ele tem que sustentar o lar que ele tem que ser o chefe de família e quando isso acontece ou ele cai em depressão ou ele vai virar pingaiada ou ele vai enfim estruturar toda uma família são diversas questões que realmente precisa estudar quanto às especializações eu fiz a minha especialização aqui no Distrito Federal na Escola da Magistratura foi a primeira turma em Direito e Gênero não tem mais infelizmente mas sei de algumas pós-graduações que estão sendo oferecidas aí tem agora uma da Soraya Mendes que inclusive eu estou inscrita de criminologia feminista e algo do tipo para tratar lá no verbo jurídico para poder tratar dessas questões todas de interseccionalidade também muito importante a doutora Soraya Mendes gente ela sim vocês precisam conhecer quem não conhece tem também a pós-graduação em Direito das Mulheres da Pro Ordem e da Escola Superior de Advocacia que começou no dia 27 Práticas para uma Advocacia Feminista começou dia 27 da querida Isabela que não sei pronunciar o sobrenome dela ela é um gol mas enfim que também tem uma parceria com a EBDM que é a nossa Escola Brasileira de Direito das Mulheres então as que eu sei atualmente são essas mesmo sim e fora existem vários cursos que advogadas feministas se juntaram para conseguir passar os seus conhecimentos para outras mulheres então direto na internet você vai achar também de vários pontos de várias questões agora é isso e a outra é do tráfico de mulheres né é do tráfico de mulheres a sua posição como o Estado se posiciona sobre a vulnerabilidade da mulher com relação ao tráfico internacional de mulheres assim eu até peço licença se eu estou sendo muito cruel mas assim toda vez que vai falar do Estado a gente não tem condições de falar bem sabe não tem condições de falar bem porque infelizmente tanto do Estado quanto representando o nosso governo federal estadual municipal enfim quanto representando o nosso sistema de justiça infelizmente a gente precisa é o que eu estava dizendo também volta de novo nas questões de políticas públicas porque enquanto não essas pessoas não garantirem efetividade desses direitos de forma real mesmo não para ir enfim não para dizer que está fazendo mas não faz dizer que está no papel mas não está é acho que congelou a imagem só em estado de vulnerabilidade mas as nossas crianças também as crianças desse país as mulheres e meninas então a gente precisa realmente cobrar do nosso governo enquanto Estado para poder efetivar esses direitos e criar políticas públicas para o combate a todas essas questões que nos afligem tanto e aí gostaria muito de agradecer de todo meu coração a doutora Adriana doutora Adriana eu sou imensamente grata porque eu já sou sua fonda desde a minha época eu estudava em São Paulo na FESP eu sempre acompanhei você como constitucionalista e assim sempre fui muito sua admiradora agradeço muito a Thais Castro doutora muito obrigada mesmo por ter me dado essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês vocês todas Luciane muito obrigada doutora Thais Marques obrigada doutora Raquel de todo coração muito obrigada ao AB São Paulo centro acadêmico que é de suma importância né e venham conosco construir a advocacia feminista venham porque a gente precisa muito assim muito de mulheres ocupando os espaços de poder ocupando os espaços de dentro do judiciário seja como advogada como magistrada como promotoras como promotoras e vamos fazer essa diferença e mudar a realidade das mulheres desse país então é isso muito obrigada de todo coração Mariana doutora Mariana muito obrigada pela sua fala por ter trazido pra gente a sua experiência essa trajetória é tão bonita né a gente quando fala de advocacia a gente fala aí de uma de uma figura que é muito importante na administração da justiça e muito mais quando a gente tá tratando da advocacia dentro desse viés do feminismo né a gente viu diversas situações que a doutora colocou aí pra gente situações que a gente não imagina né como a a nossa colega doutora Thais Caldas falou no início né do nosso evento né a gente não aprende infelizmente a gente não aprende tudo que existe com relação a questão da nossa profissão nos bancos da faculdade é na prática que a gente vai aprendendo e às vezes as duras penas né como a doutora colocou aí pra gente toda a experiência principalmente quando a gente tá levando em consideração toda a situação da mulher no cenário econômico no cenário político no cenário jurídico né infelizmente a mulher ela não não encontra ainda o espaço dela de escuta não encontra o acolhimento ainda não não tem nem muitas vezes sororidade por parte das outras mulheres né e infelizmente é um cenário que que acontece mas graças a pessoas como a doutora né que militam nessa área que além de aplicar o direito aplica o direito com uma escuta sensível com relação a essas questões de gênero de igualdade né graças a isso a gente tem aí uma mudança com relação a essa questão da aplicação do direito né infelizmente a gente ainda tem um estado que é muito deficitário é um estado que ainda não tem políticas públicas efetivas mas eu tenho certeza que com essa gama de mulheres maravilhosas né que a gente tá formando que a gente tá trabalhando eu tenho certeza que isso vai mudar completamente o cenário é um trabalho árduo o caminho é pesado é dificultoso né mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir eu gostaria de agradecer em nome da da nossa comissão em nome da OAB a sua presença muito obrigada a casa está sempre aberta para a doutora a gente espera que em outras oportunidades a gente trate de outros temas também que são temas muito caros muito ricos né e muito necessários de enfrentamento eu gostaria agora de passar a palavra para a nossa colega doutora Raquel que também para fazer suas últimas considerações e a gente vai encaminhando para o final do nosso evento muito obrigada eu queria agradecer demais a doutora Mariana foi uma fala incrível doutora Mariana sou sua fã a partir de hoje eu fiquei impressionada na verdade eu entrei para ficar um pouquinho dar um beijo nas mulheres mas eu não consegui sair porque foi foi muito muito bom e é muito engrandecedor a gente saber que tem outras mulheres fazendo o mesmo dentro do direito isso é muito bom isso nos fortalece então agradecer em nome da CAASP agradecer em nome da UAB a sua disponibilidade e a sua generosidade porque eu penso que quem tem conhecimento e compartilha são pessoas muito generosas então eu queria agradecer demais agradecer novamente a Adriana Cecília que está aqui com a gente pela oportunidade de fala pelo destaque que deu aqui foi uma alegria e Adriana meus parabéns pelo evento que foi realmente incrível meus parabéns mesmo eu estou muito feliz de poder estar aqui e de estar com mulheres tão incríveis ao meu lado apesar de virtual sabendo que a gente pode efetivamente construir uma sociedade com mais igualdade para todas as mulheres muito obrigada uma boa noite eu agradeço muito doutora Raquel quero perguntar se a doutora Thais Caldas gostaria de fazer suas considerações finais nossa querida coordenadora bom eu gostaria de agradecer novamente pelo evento maravilhoso doutora Mariana obrigada pela disponibilidade Raquel também Adriana as nossas acadêmicas muito obrigada a minha parceira Thais Castro muito obrigada por esse evento maravilhoso muito obrigada quero agradecer aqui imensamente em nome da nossa comissão primeiramente eu iniciei fazendo esse agradecimento preciso reforçar as nossas coordenadoras a querida Thais Castro querida Thais Caldas que são jovens advogadas e que exercem esse papel dentro da nossa comissão de uma forma brilhante um trabalho muito importante todos os eventos da coordenadoria de novas áreas são sempre eventos lotados são sempre eventos aí que estouram a capacidade da nossa da nossa audiência aqui e hoje não foi diferente fizeram esse convite tão especial a doutora Mariana que nos brindou com essa fala que engrandece a todas nós que dá essa sensação exatamente como a doutora Raquel comentou é uma sensação de que nós não estamos sozinhas e quando nós estamos juntas nós nos fortalecemos quero agradecer muito as nossas acadêmicas dizer aqui para Luciane para Thais do meu carinho e do meu profundo agradecimento e da minha admiração pelo engajamento de vocês pela forma como vocês se colocarem não pensem que é fácil estar em um evento da OAB falando perante outras colegas que já são formadas há tanto tempo e vocês transpareceram uma segurança muito grande representando aí com brilhantismo todos os colegas e as colegas de vocês parabéns aí pela participação tão especial de vocês duas quero agradecer a doutora Raquel também pelo presente que é poder contar com ela ela é uma pessoa que eu admiro profundamente uma pessoa que sempre que eu tenho contato me ensina muito e eu preciso falar uma frase que é brilhante da doutora Raquel que é o ensinamento que todos nós precisamos levar para a nossa vida doutora Raquel diz que todos nós acordamos de manhã racistas machistas e homofóbicos todos nós e a gente precisa todos os dias de manhã irmos nos desconstruindo nós precisamos lembrar todos os dias das barreiras que nós vamos enfrentando para nós não cairmos nessas armadilhas que são colocadas aí nessas violências que são naturalizadas contra as mulheres contra as pessoas negras contra as pessoas LGBTs então é um desafio diário a gente nunca pode se dizer ah eu não sou homofóbico nós infelizmente somos porque as violências são naturalizadas nós somos ensinados assim então todos os dias nós precisamos estar vigilantes então vejam eu preciso precisei trazer doutora essa essa frase porque ela é tão profunda e tão bonita e transparece a sua sensibilidade a sua sabedoria né e eu fiquei extremamente feliz com a sua presença aqui nesse evento quero finalizar e estou assim sinceramente emocionada porque foi um mês muito especial para nós nós fizemos várias ações fizemos vários eventos eventos todos lotados e todos foram direcionados aos direitos das mulheres então eu quero finalizar esse evento com um poema da poeta Rupi Kaur que eu acho muito bonito ela diz assim me levanto sobre o sacrifício de um milhão de mulheres que vieram antes e penso o que é que eu faço para tornar essa montanha mais alta para que as mulheres que vierem depois de mim possam ver além ela fala esse é o legado nós aqui nesse momento estamos fazendo exatamente isso cada contribuição de cada uma de vocês produziu isso nas nossas acadêmicas nos nossos acadêmicos de direito em todas as pessoas que nos acompanharam nesse evento e ao longo desse mês nós estamos produzindo nós estamos aumentando essa montanha para que outras mulheres consigam ver mais longe e possam ir mais longe então eu quero agradecer de todo o coração por esse momento tão especial e declaro aqui encerrado esse momento agradecendo muito a todas e todas e pedindo que continuem conosco nos nossos próximos eventos da nossa comissão um bom abraço a todos um prazer recebê-los aqui a todas e a todos um abraço muito obrigada e aí e aí e aí